Como os mistérios do mundo Os problemas sem resposta E as respostas sem razão As perguntas tomam conta Do nosso corpo cansado Da nossa imaginação Chega um preguiço Como as lagartas se estendem Ao sol quente do verão Crescem sorrateiramente Por dentro do pensamento Por dentro do coração E as perguntas vão entrando Sem se anunciar Vem sentar na nossa mesa só pra chatear Incomodam nosso sono sem se incomodar Nos perseguem toda vida sem descansar Quanto mais a gente escuta Quanto mais a gente escuta As nossas próprias perguntas Menos consegue entender E a gente vai duvidando Das coisas que a gente sabe Das coisas que a gente sabe Do que a gente pode ser E as perguntas vão entrando E as perguntas vão entrando Sem se anunciar Vem sentar na nossa mesa só pra chatear Incomodam nosso sono sem se incomodar Nos perseguem toda vida sem descansar E as perguntas vão entrando 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 E as perguntas vão entrando